15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca marcham para a Praça de Santana e levantam sua espada, onde é proclamada República dos Estados Unidos do Brasil. E o resto, ah, nem te conto. Será que aquele evento foi realmente um golpe ou não? E, bom, para entendermos o porquê disso ter acontecido, e tudo começou em meados do século XIX, em 1840, quando Dom Pedro II assumiu a liderança pelo golpe da maioridade, depois de um período turbulento do período regencial. Seu reinado garantiu estabilidade nas regiões do Império, principalmente nas regiões revoltadas. No entanto, ainda com problemas crônicos do imperador anterior, como a escravidão, a industrialização e a modernização em um governo mais transparente, parecido com o do Reino Unido. Porém, a única exceção é que o imperador estaria no processo, na troca dessas duas forças políticas, como o Partido Liberal e o Partido Conservador. Não cometa um anacronismo em relação aos termos que hoje em dia são aplicados. Obviamente que tinha um objetivo e um contexto da sua época. Ok? Bom, voltamos à discussão. O Império precisava modernizar em quase todos os aspectos, senão ficaria para trás de outras potências mundiais da época. Entre 1860 até o início de 1870, ocorreu a Guerra do Paraguai, um dos grandes conflitos do continente americano, envolvendo o Brasil, a Argentina e o Uruguai, contra as ambições expansionistas do ditador paraguaio. No final da guerra, o Império vence, mas apesar dos ganhos territoriais e vantagens comerciais ao Rio da Prata, o ponto negativo foi um endividamento pesado no Império após o conflito, além de um excesso já formado e com novas ideias bem questionadas. O sociólogo francês Augusto Conte e o positivismo encontraram um solo fértil no gigante latino-americano. Na Convenção de Itu, em 1873, uma reunião de liberais, conservadores e parte dos cafeicultores se juntaram e criaram um partido republicano paulista, o BRP, cujo plano é acabar com o sistema vigente, substituído pelo modelo de governança americano. Por fim, o financeiro como inspiração, vendo a monarquia em processo de cadência, com algumas questões e a diminuição do seu prestígio com a elite fundiária, ficou insatisfeita com a Lei Áurea de 1888, que acabou a escravidão e suas principais fontes de renda, pois desde muito tempo que acabaram com a escravidão no Brasil iria a falência do país. No entanto, Dom Pedro II, em sua velhice, não podia fazer mais nada, onde ano seguinte a monarquia cai, em 1889, e instala a república pelas mãos militares. Em 135 anos, foi uma montanha russa de instabilidade, república velha, era Vargas, república populista, ditadura militar e a nova república, Fugo, Sexta República, de 1985 até os dias de hoje. E nenhum dos poderes ou partidos deram um novo golpe de Estado, até então. Bom, vimos a seguinte questão, será que foi um golpe de Estado ou não? Segundo ponto é colocar algumas referências de comprovação, e isso vê algumas diferenças dos dois períodos da história do Brasil. No livro Especializados, o Rio de Janeiro e a República, que não foi escrita por José Brilo de Carvalho. No início, ele descreve as forças políticas que derrubaram o imperador como complexas, já que apresentavam vários grupos de interesse, principalmente a elite, e mais ainda suas ideias e motivações por trás. Os positivistas, liberais, marxistas, anarquistas, militares e caudilhos. Que significa que são inspirações dos países vizinhos, ex-colônias da Espanha, obviamente. Esses são uma das células que compõem a oposição. Obviamente, as ideias republicanas, desde o início do século XVIII, como o iluminismo e a Revolução Francesa, no final do mesmo século, influenciaram novas revoltas de caráter separatistas e republicanas. Uma alternativa ao modelo monarquista absolutista, retrógrado, que apesar de ter passado reformas constitucionais, parlamentares, e o poder nas mãos de déspotas esclarecidos, ainda questionando a medida que os impérios estavam comprometidos à manutenção dos mesmos. Isso é, claro que se o segundo reinado fosse mais executado para as reformas, voltada à questão do livro, o autor diz que essa problematização do dia 15 de novembro é complexa. A palavra proclamação já mostra uma conotação positiva para esse episódio, para que assim o governo provisório pudesse se estabelecer. No dia seguinte, em 16 de novembro, foi anunciado um novo governo. No dia 17 de novembro, a família real exilada do Brasil, sem derramamento de sangue, Dom Pedro II morreu em Paris, em 1891, e só voltou ao Brasil com seus gestos mortais em 1939. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem-se um like e se quiserem podem se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.